Olá, como prometido, estamos aqui hoje para tirar dúvidas sobre a lei do piso, na série criada no meu blog, Pergunta-me que te responderei. Antes de tudo, meus agradecimentos às pessoas de todo o Brasil que mandaram perguntas. Foram tantas as perguntas que, juntamente com a minha equipe, decidimos, em vez de responder pergunta por pergunta, separá-las por tema. Se gostar do vídeo, por favor, comente e divulgue. Primeiro tema, qual a relação da lei do piso com o direito presidenciário? Olha, os professores que se aposentaram até dezembro de 2003, conforme a emenda 41, com a integralidade e a paridade, estes profissionais têm direitos a receber também o reajuste, conforme a lei do piso. Uma das perguntas mais comuns é, por que que não obedecem a lei do piso? Realmente é um absurdo. Sabemos que existe lei no Brasil, uma lei federal, julgada constitucional pelo Supremo e que não é respeitada. Mas por que não obedecem? Porque realmente a democracia no Brasil é frágil. Nossas instituições não são ainda tão fortes. A atuação do Ministério Público deixa muito a desejar. Mesma atuação do Poder Judiciário, ela é claudicante. Os órgãos fiscalizadores não têm muita força. E o poder executivo, que é o dono da caneta, age como um ditador e tudo faz impunemente. Então, a lei está valendo. A lei vincula as pessoas. Desobedecer lei é crime. Cabe ao movimento sindical, cabe aos profissionais de educação, cabe aos movimentos sociais se impor pela luta. Então, está travada uma batalha, que é a batalha da materialização do Estado Democrático de Direito, que é aquele Estado em que tem que prevalecer a força da lei, não a força política de governantes arbitrários. Então, está travada. É uma mudança cultural. Os professores estão numa grande guerra, onde já ocorreram algumas batalhas. Mas o segredo do êxito da categoria vai ser manter-se firme na batalha para vencer a guerra, mesmo que perda algumas batalhas. Na verdade, o que está havendo é uma mudança de paradigma. E aí vai requerer da categoria muito mais mobilização, muito mais força no seu reivindicar e na sua forma de agir para implementar um direito. Por que que mesmo tendo a lei do piso, mesmo o Supremo Tribunal Federal tendo julgado o piso constitucional, não é obedecido? Porque, na verdade, o Supremo Tribunal Federal julgou apenas a constitucionalidade da lei do piso. Ele não ordenou que nada fosse cumprido. É necessário que cada sindicato, cada federação, que a confederação entre com as ações devidas executando, já na justiça, até mesmo o acordo do Supremo Tribunal Federal. Pois o próprio Supremo diz que o acordo, mesmo com os cinco recursos dos governadores, ele é válido e já pode ser cobrado. Um ponto que chama a atenção da gente, mas muitas perguntas enviadas, é o direito de greve acabou, já que a maioria das greves são julgadas ilegais e a categoria muitas vezes punidas. A resposta é simples, o direito de greve, claro que não acabou. Nunca foi tão forte e este direito de greve é exercido ultimamente pelo movimento sindical e legitimamente, que colocou na ordem do dia a questão do piso. Acredito que essa primeira fase do uso da greve requer que a partir de 2012 o movimento sindical atue e saiba utilizar o direito de greve de forma diferente, de forma mais eficaz. Porque a velha maneira de utilizar o direito de greve está ultrapassada. Requer greves rápidas, contundentes e eficazes. O direito de greve nunca foi tão vivo, nunca foi tão importante e será o mais importante para vencer essa guerra pela implementação do direito ao piso e pela educação de qualidade. Alguns perguntam, como está a ação direta de encontro de funcionalidade em Brasília, no Supremo Tribunal Federal? Cabe algum recurso ainda dos governadores? Qual é a chance da vitória dos profissionais de educação ser revertida junto ao Supremo? Primeiro, o recurso que entraram foi o último, que foi recurso de embargos declaratórios, ajuizado pelos governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Estado do Ceará. Está para ser julgado. Embora exista esse recurso para ser julgado, é importante que se diga que, mesmo assim, este acordo já pode ser executado e cobrado, seja dos estados, que não estão obedecendo a lei do piso, seja dos municípios de todo o Brasil. Isto é fundamental. Tanto é que a Confetam, a Federação dos Trabalhadores Municipais do Brasil, tem uma petição no seu site, www.confetam.org.br, ensinando como é que se cobra este direito. Então, vamos à luta. Vamos judicializar essa cobrança e preparar a luta, usando de todas as estratégias para fazer valer o piso em 2012. Um dos pontos cruciais da categoria, das muitas perguntas que chegaram é, desde quando é válida a implementação de um texto para atividade extra-classe? E o que é poder vinculativo da adesão do Supremo em relação a um texto? Bom, está na lei do piso, que um texto da jornada máxima de 40 horas, ou de 20 horas, seja como for, mas um texto da jornada do profissional, tem que ser para atividade extra-classe. O que é atividade extra-classe? Planejamento, estudo e avaliação. O Supremo já disse que um texto é constitucional, está lá no acordo. Qualquer pessoa pode acessar o site do Supremo Tribunal Federal e ver o acordo, ou mesmo ver o acordo comentado em meu blog, está lá comentado item por item. Um texto da jornada é constitucional. Logo, ele é válido desde 1º de janeiro de 2009. Se o município ou o Estado não implementou até hoje, ou se só implementou parcialmente 20% ou 10%, esta diferença até a implementação definitiva de 1 terço tem que ser cobrado como hora extra. E este 1 terço ser cobrado do hora avante para essa atividade extra-classe. A principal indagação que nos foi enviada de todo o Brasil é a seguinte. Qual será o valor do piso para o ano de 2012? Para a jornada de 40 horas, profissional do Magistério de Informação em Deprimência. Observem a tabela que vai aparecer agora aí no seu monitor. Veja bem. Em 2008, o valor do piso era 950, que é o que estava na lei. O primeiro reajuste, o valor definitivo do reajuste para 2009 foi de 8,37%. Conforme o artigo 5º da lei do piso, este deveria ser o reajuste sobre 950 e encontrar o piso em 2009, que deveria ter sido R$ 1.029,51. O reajuste do valor aluno para 2010, no final, foi de 24,67%. Reajustando o piso de 2009, o piso de 2010 deveria ter sido R$ 1.283,49. Já o reajuste do valor aluno para 2011 foi de 13,04%. Logo, o piso pago no ano de 2011, conforme o artigo 5º da lei do piso, deveria ter sido de R$ 1.450,85. Por fim, agora, no ano de 2011, a União já mandou para o orçamento o reajuste do valor aluno para o ano de 2012, que foi reajustado em 16,2%. Observem na tabela, logo, pegando o piso de 2011 e multiplicando por esse 16,2%, reajustado, você chega ao valor de R$ 1.685,88, que deve ser o piso para o ano de 2012, conforme o artigo 5º e seu parágrafo da lei do piso. Finalizando o vídeo, não poderia deixar de agradecer ao meu colega advogado do Paraná, o doutor Dimar Afonim, a Bernadette de Minas Gerais e ao professor Pedro Henrique da Bahia. E deixamos aqui aberto ainda a série Pergunta-me que te responderei. É só mandar a pergunta por e-mail, pelo Facebook ou pelo próprio blog em forma de comentário. Muito obrigado e não poderia deixar de desejar a todos um Feliz Natal maravilhoso, sobretudo para o pessoal da educação, que tem que dormir na noite de Natal, dizendo assim, Papai Noel, me dê força para lutar em 2012, porque nós não podemos aceitar esse assinte que é a violação à lei do piso, sobretudo quanto ao valor do piso, a forma de reajuste e a implementação de um texto para a jornada de atividade desta classe. Um abraço a todos vocês que estão nos vendo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.